O canal Gui Silva, o rei do mandinho de novo Olha o que que eu acabo de pegar Um acará, é pra alimentar um Um martim pescador que Se acidentou e aí a gente colocou Uma tala na perna dele, depois eu vou mostrar Pra vocês Aí tá dando comida aí, tem que pegar Peixe vivo pra ele comer Aí olha, desse tamanho Aqui tá um tamanho bom pra ele Engolir, olha aqui onde eu tô Tony Linhares, de novo Esse Linhares é bom demais, mano Pra pescar, entendeu? Gostei O rei do mandinho só é Rei do mandinho e Itamaraju Meu primo tá ali apanhando Pescador, marinheiro Primeira viagem Apanhando pras piaba Pessoal Olha o tamanho da cara Deve dar uns 4 centímetros Que eu peguei mais Essa aqui é pra alimentar o passarinho lá Que tá com a perna quebrada Até ele puder voar de novo É... A mãe do meu primo Encontrou ele com a perna quebrada Aí a gente Tá cuidando dele Pra ele não Morrer Aí vamos Tamo pegando os menor Pra levar pra ele Os maiores a gente come É isso aí Soltar jamais Soltar jamais Não deixe de dar o like Se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos Beleza? Nos seus grupos de whatsapp Aí dá essa moral aí pra mim Vamos ao mil inscritos aí No Gui Silva O rei do mandinho Mais um Ó E escapulino Quase Eu deixo cair dentro da água Tive que soltar a vara aí De anzol no chão Mais uma Cará Fiz uma carazinha Pro Martim pescador Gente Vou mostrar pra vocês O Martim Depois dentro da gaiola lá Que ele tá Com a perna quebrada Mas tá vivo Graças a Deus Ó aqui Peguei mais uma Pequeninha pra ele Ele vai se alimentar bem Duas Quatro Vamos fisgar uma traíra Ó Ela tá lá na Se está E aí galera Ó mais uma cará Ó lá Jefferson Pegou Meu primo Mais um pro frito Carazinho pro Martim pescador Olha o tamanho Quatro centímetros Vai virar Churrasco do Martim pescador Mais uma cará Pra conta do pai Rei do Mandim É fera Cara Eu tô num lugar aqui Para as traíras sumiu Piaba sumiu Marobá sumiu Traíra sumiu Só tá Vindo as cará Tô pegando Não deixo passar não Uhul Rei do Mandim Mais uma vez Fez a festa Em Linhares Eu levei rapaz Um cara pra pescar Mas eu Ele conhecia a represa Eu levei ele Porque ele tava com medo Que ele viu uma cobra Seu cu Ô rapaz Não pode xingar não Tá ligado Senão desmonetiza Meu vídeo Não olha pro palavrão Que esse cara falou não Esse é um fila Da mãe Eu vou cancelar aqui Calma aí Viu gente Tchau Tchau Tchau